Fala meus amigos, desse vídeo na área mais um vídeo aqui começando para o canal Vamos falar no outro vídeo, a gente vai fazer um videozinho hoje Mostrando aqui um pouquinho da diferença da junta original para a junta de oring É porque tem gente que tem dúvida e tal, então eu só vou abordar bem brevemente sobre o assunto Só para não confundir muito a cabeça, até porque não tem muito O que explicar é mais mostrar as diferenças aqui de uma junta para a outra Aqui eu só estou mostrando o tipo de junta, que é a junta de papelão hidráulico Isso aqui não é mais amianto, isso aqui é o papelão hidráulico Então aqui temos dois modelos, só que um tem o anel de corta-fogo na própria junta E a outra, quem faz o anel corta-fogo, é tipo uma peça de cobre, latão Eu não sei ao certo qual material que é, mas quem vai fazer esse papel de parede de corta-fogo é isso E a junta não tem Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no canal, beleza? Então se você curtiu esse vídeo, deixe seu like que ajuda e fortalece cada dia mais esse canal Aqui a trazer conteúdos como esse Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações Siga a gente também no Instagram, que vai aparecer logo aí embaixo e na descrição do vídeo E considere ser membro do canal aí também Show de bola? Conteúdos exclusivos para membros Bom, a Odisseuriga que ele vai começar a ser instalado é do bloco do motor, tá? Aqui temos os pistões, cilindro, face do bloco E aqui, ó, não sei se dá pra perceber, ó Foi feito, só que não existe originalmente Então foi feita uma usinagem no bloco Pra que a peça, ela entre perfeitamente aqui, ó E o que acontece dessa peça é isso aqui, ó Pra ver se vocês conseguem enxergar, ó A peça, ó Deixa eu ver se eu consigo ver, ó Ela tem essa ponta aqui, ó, de rebaixo, ó Que ela encaixa lá no bloco Aqui ele é mais fininho Essa parte aqui virada pra baixo Essa aqui virada pra cima Aí ela entra assim, ó Como a gente tirou, ela tá meio torta, tá? Mas é mais ou menos assim, ó Ela vem aqui E você encaixa ela aqui, ó Ela não vai encaixar 100% Porque a gente já tirou e tortou Mas ela encaixa aqui, ó Entendeu? Aí ela fica assim, ó E depois você vem com a junta Própria pro O-Ring E coloca ela assim, ó Você coloca aí Entra os O-Rings aqui, ó Ela fica exatamente assim, ó Entra os O-Rings Ó o outro O-Ring aqui, tal Vai outro aqui, outro aqui E quem vai fazer o papel da Daquele aléu corta-fogo que tem na original É o O-Ring Entendeu? E é assim que é instalada Ela acaba ficando em duas peças Em vez de a junta ser uma peça só Ela é duas peças Aqui, ó No caso da junta original Que essa aqui é a junta de papelão hidráulico Ainda falta a junta de aço Que a gente não tem aqui pra mostrar Mas ela também seria uma boa opção Mas aqui a gente tem Que é uma junta que é usado muito Dos carros originais Carburados e tal Você encontra muito dessa junta aqui Porque essa junta aqui é a mais barata, né? Ela só tem essa parte aqui Um pouco mais resistente Porque ela tem que aguentar calor Então você vai, ó Vai ver que dos dois lados, ó Ela tem tipo um reforço Que isso aqui vai ficar pra dentro do cilindro Dentro do cilindro Que vai obter gigantesco calor Então essa parte aqui Ela tem que ser mais forte Essa outra parte aqui Mais escura Que aí envolve em cima do bloco É exatamente onde passa Os parafusos do cabeçote Onde eles vão prender o cabeçote Passa lubrificação E retorno de óleo E passa água Pelo bloco para o cabeçote Então aí nessas partes Ela é mais de papelão hidráulico Então não tem problema A mesma coisa acontece com a junta de O-ring Tá? Por que que não tem problema Ele perder Esse anel Que tem nessa aqui, ó Que basicamente é essa junta Com isso aqui recortado E ela se transforma nisso aqui Basicamente é isso E por que que ela não tem o problema disso? Porque quem vai fazer a vedação do cilindro É o próprio O-ring Para que o motor Ele não perca a compressão Para as outras partes E também não passe para a água Não passe para o óleo E o restante da vedação Da água Que vai passar entre bloco e cabeçote E lubrificação que vai passar entre bloco e cabeçote Quem vai fazer é a junta Ela vai continuar fazendo o papel dela A única coisa que a junta não vai deixar de fazer Diretamente É a vedação dos cilindros Tá? É bem simples esse entendimento Tá? E isso aqui é mais voltado Qualquer carro ele pode Você pode estar fazendo Só que é mais voltado Para carros preparados Carros com muita potência Acima de 350, 400 cavalos Normalmente é interessante Que se use esse O-ring Porque a Pense só que a ideia do motor turbo Quando ele é muito forte Ele vai querer expulsar a junta No caso A gente tende a melhorar Quando a gente está lá Kit turbo no motor De colocar a junta de aço Então para que tudo esteja perfeito Tanto o bloco Como o cabeçote Eles tem que estar faceados Eles tem que estar bem retinhos Para que a de aço Ela pegue toda a planicidade aqui do bloco Então pegue todos os pontos E não vai vazar A de papelão Ela é mais fácil de absorver Os pontos que tem defeito Porque ela é mais maleável Diferente do metal Então o uso de O-ring Ele vai mais por conta disso Quando você usa a junta de metal Quando é o upgrade da junta de papelão Quando você tem o carro muito forte A tendência Que quando você tem tudo torqueado aqui O cabeçote e tal A tendência é que o motor turbo Ele é muito forte Ele vai querer levantar o cabeçote E com isso A gente tem o fator de expulsar a junta É que ele vai querer empurrar a junta para fora Aí às vezes acaba queimando junta de cabeçote Por conta disso Aí o papel do O-ring É justamente esse Ele vai ter aqui Como ele é feito a cava A usinagem no bloco Ele vai ter tipo que o reforço aqui das paredes Vai ter o cabeçote fazendo todo o esforço em cima dessa peça Não vai deixar essa peça escapar E você pode aplicar a pressão aí Você pode botar 400, 500, 600 cavalos Que você só troca só esse kit aqui Quando você tira o cabeçote Você compra esse kit Tira daqui Coloca de novo E boa Aí normalmente Esse kit de O-ring É usado em carros mais fortes assim Show? Então assim É só para explicar para vocês mesmo Tá? Tem uma série de benefícios Para quem tem carro forte Usar o O-ring Tem os seus Também os seus pontos negativos Que é principalmente Como esse cabeçote aqui estava Ele acaba que Com o tempo Ele vai marcando o cabeçote Eu acredito que aqui Não for o caso desse cara aqui Isso aqui ainda dá para usar Mas tem casos Que ele acaba marcando Acaba deixando uma pequena cavinha No cabeçote também Porque ele é alumínio E a força que também É aplicada também O torque Então Tem esses detalhes aí Show? Então mais uma vez Se você curtiu aí Essa explicação bem básica mesmo Básica Básica Só para vocês entenderem Deixe seu like aí Deixe Se inscreva no canal Ative as notificações É isso aí Valeu Tamo junto E aquele abraço E aí Obrigado.